Nesse vídeo, eu vou te falar a forma mais simples, prática e rápida de programar sua mente para prosperar. Bom, então primeiro, por que eu resolvi fazer esse vídeo? Eu faço vários vídeos onde falo sobre isso, sobre mentalidade para prosperar e tudo mais, só que são vídeos picados, então nesse vídeo aqui, eu resolvi fazer um vídeo que é um pouco mais longo, mas para você entender exatamente o que é preciso você ter na sua mente para prosperar financeiramente. O que eu vou conversar com você aqui nesse vídeo? Primeiro, vou te explicar a relação entre a sua mente e o dinheiro. Vou te explicar quais são os três bloqueios mentais que podem te impedir de prosperar. Vou te explicar também um pensamento, um único pensamento que se você tiver na sua mente, é certeza absoluta de você prosperar na vida. E depois vou te explicar qual que é essa forma mais simples, mais rápida e mais prática de reprogramar a sua mente. E esse vídeo, ele é especialmente para você que já sabe que existe um poder mental, você já sabe disso, só que não consegue resultados efetivos. Pode ser que você ainda passe por dificuldades, passe por, sei lá, dívidas intermináveis, de cartão de crédito, outro tipo de coisa. Pode ser que tenha aquele, foi o ditado, de nem ver a cor do dinheiro, de ter que ir em um restaurante, escolher ali o que comer pelo preço, ir em um supermercado e ter que ficar escolhendo as coisas pelo preço. Esse vídeo é para você que já sabe que a sua mente é poderosa, mas que não consegue resultados efetivos, passando situações como essa que eu mencionei aqui, ou outras situações similares também. E só antes de te passar o conteúdo exatamente que eu vou conversar aqui com você, inclusive vai ser ali, já está tudo preparado ali para a gente conversar sobre isso, eu quero te falar uma coisa, te contar como que eu cheguei até aqui, de uma forma bem rápida, para você entender que basicamente é isso, para você ver que é possível, que se foi possível para mim, é possível para você também. Hoje eu falo aqui para você e para outras centenas de milhares de pessoas sobre prosperidade, abundância. Então hoje, por exemplo, no canal do YouTube, no momento que eu estou gravando esse vídeo, são 225 mil inscritos, mais de 10 milhões de visualizações, enfim. Então eu falo sobre isso hoje para muita gente, mas nem sempre foi assim, nem sempre foi assim. Eu tive uma infância bem escassa, eu até brinco com alguns amigos que falam assim, hoje eu sei que era escassa, na época eu não sabia, porque eu só via escassez, achava que a vida era aquilo mesmo. Mas quando eu tinha 7 anos, acho que mais ou menos isso, 7 anos de idade, meus pais se separaram e a gente passou algumas dificuldades ali. Inclusive sou extremamente grato aos meus pais, meu pai mesmo separado fazia o que podia ali para ajudar a gente. E minha mãe fazia faxina e tal, para cuidar de mim e da minha irmã. Então realmente foi uma infância complicada. E para resumir, até meus 26 anos, meus 26 anos, eram as coisas, poxa, muito difíceis. Os empregos que eu conseguia, era tudo para ganhar muito pouco. E assim, quando eu entendi que para ganhar dinheiro eu tinha que empreender, quando eu tinha 26 anos, eu já estava para falir, vamos dizer assim, o quinto negócio. Eu já tinha sido eletricista, isso por conta própria, eletricista, já tinha trabalhado com instalação de câmera de segurança, já tinha tido uma loja virtual de relógios, uma loja virtual de perfumes. E nessa época, com 26 anos, eu era consultor para lojas virtuais. Mas era uma coisa que já não estava dando muito certo. Eu ficava ali me questionando, me perguntando, por que as coisas não aconteciam? Eu tinha tudo, tudo para fazer as coisas acontecerem. Os negócios que eu fazia eram bons negócios, mas alguns eu desistia, outros simplesmente não dava certo. Eu fiquei ali me questionando, por que? Até que por uma dessas deucidências do universo, eu fui apresentado a esse livro aqui, O Poder do Subconsciente. Na época, não era nessa capa. E eu falo apresentado por uma deucidência ou coincidência, porque simplesmente eu fui mesmo direcionado a uma livraria e dedicado a esse livro. E eu não tinha costume de ir em livrarias. E logo que eu vi, imagina, uma livraria, tem lá vários livros. Esse aqui já me chamou a atenção. Eu adquiri mesmo assim, meio receoso. Na época, eu ficava meio com medo dessas coisas. Falei, nossa, parece uma coisa meio estranha e tal. Mas mesmo assim, comecei a ler esse livro. E, enfim, depois disso, várias coisas aconteceram. Vou contar tudo aqui, porque a intenção não é essa. O principal é o conteúdo aqui. Mas, basicamente, esse livro me mostrou que tudo começava na minha mente. E aí, eu vim aprendendo técnicas e técnicas e fiz treinamentos e tudo mais, para realmente aprender como que eu destravava a minha mente com relação a isso. Mas o que eu quero te falar mais, na verdade, é o seguinte. Hoje eu falo muito aqui sobre dinheiro. E isso incomoda. Eu sei que isso incomoda algumas pessoas. E isso já me incomodou também. Só que esse, olha, é muito mais do que o dinheiro. Quando eu falo sobre prosperidade, é maravilhoso. Você ter uma casa maravilhosa, um carro maravilhoso. Eu, por exemplo, gosto de relógios. Então, tenho uma pequena coleção de relógios. Isso é maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Mas é muito mais do que isso. Uma coisa que eu me lembro, assim, que meu filho, ele quer, obviamente, quem tem filhos sabe, é o que eu mais amo nesse mundo. E ele poderia não ter vindo ao mundo por falta de dinheiro. Por quê? A minha esposa, na época, ela queria ter filho. Ela queria ter. E eu falava que não. Eu falava que não, não, não. E eu falava que não porque eu quero mais liberdade, eu quero isso, eu quero aquilo. Só que depois que eu fui entender, lá no fundo, eu tinha medo de não ter como sustentar um filho. Porque eu ficava assim, olha, já com duas pessoas aqui, eu já não estou dando conta. Imagina mais uma criança. Então, olha só. Como que a falta de dinheiro é muito além da falta de dinheiro. Ela representa muito mais coisas. Por que eu estou te falando isso? Primeiro, dessa história, é para você ver que é possível. É possível. Se você já me acompanha há algum tempo, enfim. Se não, depois, se você não estiver vendo esse vídeo aqui em meu canal do YouTube, você pode procurar depois, ver vídeos mais antigos. Você vai ver a transformação que eu tive. Então, é possível. Se foi possível para mim, é possível para você também. E segunda coisa, é mais do que o dinheiro. Você não pode aceitar a escassez, a dificuldade. O que impede, eu vou te explicar aqui, já agora, o que é preciso para mudar a sua mente. Mas a primeira coisa é não aceitar, não se conformar com uma situação assim. Porque a falta de recursos não é uma coisa que vai atrapalhar somente a questão financeira. Ela engloba a nossa vida como um todo. Você sabe muito bem disso. Ok? Bom, então, dito tudo isso, vamos lá agora. Vou ali para o quadro para te explicar exatamente o que é preciso para você destravar a sua mente e programar ela para prosperar. Vamos lá. Bom, então, estou aqui no quadro para a gente conversar exatamente sobre o conteúdo que eu falei. Queria conversar com você nesse vídeo. E aí, eu vou escrever algumas coisas, vou apagando. Vai ficar tudo ok aqui. Vai dar para você entender perfeitamente o que eu quero dizer. Primeira coisa que eu quero te dizer aqui é como que a gente tem resultados na vida. Então, se você tem resultados bons financeiramente ou se você não tem, é por causa disso daqui. Essa sigla. O que essa sigla significa? Esse R, vou até colocar aqui de uma cor diferente, só para facilitar. Esse R é o resultado. Então, todo mundo quer ter um resultado. Indiscutivelmente, independente do que seja. Resultado de quê? Resultado financeiro? Resultado de saúde? Resultado de saúde, resultado. Todo resultado vem de ação. Ou seja, se você não tem o resultado financeiro que você gostaria hoje, é porque você não faz algo que precisaria fazer. Ou faz algo diferente de quem tem o resultado financeiro. Basicamente isso. O que difere, resultados, é a ação. Ponto. Ok. Só que, por que que algumas pessoas agem de uma forma, outras de outra forma? Por causa dos pensamentos. Pensamentos. Então, se você não age da forma como deveria agir para te gerar resultado financeiro, é pela forma que você pensa. Pela forma que você pensa. E a forma que você pensa é, ou ela vem da sua programação mental. Então, isso aqui é bem, começando do básico mesmo, para você entender isso, né? Todo mundo quer, ah, eu quero, pô, ganhar 5 mil por mês, 10 mil por mês, 20, 100 mil. Resultado. Agir de uma determinada forma, pensar de uma determinada forma e ter uma determinada programação mental. O início de tudo, o início de tudo é a programação mental. Dito isso, vou apagar aqui agora para continuar a nossa conversa aqui. Te falar que tipo de programação mental que te impede de prosperar. Existem basicamente três bloqueios, vou explicar eles para você aqui agora. Então, já vou apagar e voltamos a conversar aqui. Então, continuando aqui, existem basicamente três bloqueios mentais, ou seja, três tipos de programação mental que podem te impedir de ter um pensamento que é o que vai fazer você prosperar. Eu vou te explicar qual que é esse pensamento e vou te explicar as formas que você tem de colocar esses pensamentos na sua mente. Fica aqui comigo. Então, o primeiro desses bloqueios aqui, através das siglas, né? Esse NP é o... Não posso. Não posso. O que é esse não posso? É o não posso no sentido de ser errado, de não seria 100% bom. Não é permitido. Isso é um tipo de bloqueio. Não posso prosperar. Aí, aqui a gente está conversando sobre as famosas, né? Crenças limitantes. O que que é as crenças de não posso? Eu falo, né? Que essas crenças são as crenças conflitantes. São pensamentos que te dizem que prosperar não vai ser 100% bom. Exemplo, né? Tem os mais tradicionais, né? Que é o... Ah, o dinheiro é sujo, por exemplo, né? Uma pessoa que pensa que o dinheiro é sujo é um pensamento contraditório a prosperar. Logo, ela vai achar que não pode. Uma pessoa que acredita que não dá para ela ser espiritualizada, né? Ou seja, para ela ser fiel a Deus, ou enfim, o que ela acredita nesse sentido. E ter dinheiro, ela se encaixa aqui no bloqueio do não posso. Se a pessoa, ela acha que uma pessoa que tem dinheiro é uma pessoa egoísta, é uma pessoa que só pensa nela, alguma coisa assim, ela também vai se encaixar aqui no não posso. Por que não pode? Porque não seria bom. A nossa mente, a nossa... é uma coisa bem importante você saber isso. A nossa mente, né? Mas ainda a nossa mente subconsciente, ela é feita para nos afastar daquilo que está associado aqui a algo ruim e nos aproximar daquilo que está relacionado a algo bom. E na mente de muitas das pessoas, muitos de nós aprendeu quando criança, como eu te falei aqui, né? Especialmente se você teve uma infância escassa, assim como eu tive, provavelmente você vai ter esse tipo de coisa aqui, né? Pensamentos contrários com... Ah, a pessoa que tem dinheiro, o problema no mundo é quem tem dinheiro. Enfim, esse tipo de coisa. Então, esse é o primeiro bloqueio. Não posso prosperar. E é claro, né? Muitas das vezes, esses pensamentos não são conscientes. Ou seja, você nem sabe que pensa assim. Não são pensamentos conscientes. Estão lá no seu subconsciente. Beleza. Esse é o primeiro. Não posso. O segundo aqui... É o... Não... Consigo. Aqui está relacionado a uma crença de capacidade. Você nunca, nunca vai conseguir uma coisa. Você nunca vai alcançar uma coisa que você não acredita ser capaz. Nunca. Se você acreditar que não consegue... Ah, isso não... Não consigo isso. Verdade. Você realmente não vai conseguir. Existe até uma frase, né? Bem conhecida aí, que é atribuída ao Henry Ford, né? Que diz, se você acredita que pode ou que não pode, de qualquer forma, você está certo. Exatamente isso. Então, se você acredita que você não consegue prosperar, aí vamos colocar em números, né? Ah, o que é que eu prosperar pra você com isso? Pode ser 5 mil reais por mês, 3 mil, 10 mil, 50 mil. Você acredita que você consegue isso? Você tem a crença forte? Cara, eu consigo. Eu realmente... Eu tenho a capacidade de alcançar isso, né? Se você não sentir isso, você... Se você não sentir que consegue, isso é um bloqueio. Isso vai te impedir de criar uma mente próspera e, consequentemente, agir como precisa agir e ter o resultado. E, claro, tudo isso daqui que a gente está conversando, o não consigo, né? Muitas das vezes vem lá da infância também, né? A maioria dessas crenças, desses bloqueios, vem da infância. E o terceiro aqui é o não mereço. Não mereço. A falta de merecimento, né? Não se sentir digno de prosperar. Não achar que isso é pra você. Enfim, são vários dos... Vários pensamentos. Isso aqui, né? Quem... Eu falo, né? É uma das piores crenças que tem porque ela é escondida. Ela não faz sentido. Não faz sentido você achar que não merece ganhar mais. Você não achar que... Pô... Ah, eu não mereço ter um carro melhor, uma casa melhor. Pois é, não faz o menor sentido. Mas aqui, muitas vezes, isso acontece. Eu já contei várias histórias, né? De como que eu tinha essa crença aqui muito forte, né? E qual que é uma característica aqui de quem tem esse não merecimento? É... Ou tenha dificuldade de ganhar dinheiro, ou quando ganha, perde muito rápido. Não fica com o dinheiro, sabe? Dá um jeito de desfazer dele de tudo quanto é jeito, né? O não merecimento tá diretamente relacionado à dificuldade, né? Achar que tudo é difícil, que pras coisas acontecerem tem que ser difícil, tem que lutar muito. Enfim, né? Então, esses aqui são os principais bloqueios que te impedem de ter uma mente próspera. Mas o que é uma mente próspera? Basicamente, você precisa ter um pensamento, que é o que eu vou te explicar aqui agora. Vou apagar aqui de novo, pra ficar mais limpinho aqui pra gente conversar em cima disso. Então, vamos lá. Continuando. Existe, basicamente, um pensamento que você precisa ter pra prosperar. E qual que é esse pensamento? É esse aqui, olha. Eu sou próspero. Ou próspera. Essa foi a principal coisa que, olha, que eu aprendi nesse livro, né? Poder de Subconsciente. É um livro que fala, detalha exatamente isso aqui. Tudo aquilo que você acredita que é, você será. Tudo o que você acredita que é, você será. Tudo o que você acredita que é, você será. Isso aqui, né? Poder de Subconsciente. Lei da atração. Poder da fé. Basicamente, fala toda a mesma coisa. Tudo o que você acredita acontece. O que você tem em sua mente acontece. Então, se você quer prosperar financeiramente e você já entendeu que o princípio de tudo é você ter uma determinada programação mental, a programação é essa. Eu já sou próspero. Esta já é a minha realidade. Só que, o que que acontece? Por que que eu te falei que, primeiro, aqui, os bloqueios, né? Como que você vai sentir que é próspero se você sente que não merece? Se você sente que seria errado? Se você não sente capacidade? Então, primeiro, é feito, né? Uma limpeza, vamos dizer assim, relacionada àquelas crenças limitantes para aí sim você ter esse pensamento aqui de eu sou próspero. Ok? Mas aí, obviamente, né? A pergunta que vem é como, Fabrício? Como que eu tenho esse tipo de pensamento? Então, existem basicamente duas formas, né? Existe uma forma tradicional, ou seja, como que eu reprogramo a minha mente? Como que eu coloco na minha mente que eu sou próspero? Eu elimino o lixo que, às vezes, a gente aprendeu desde criança e coloca na nossa mente isso, né? Do eu sou próspero. A forma tradicional é exatamente o que explica no livro O Poder Subconsciente, né? Que é através de afirmações. Essa é a forma mais conhecida, mais tradicional. Ou seja, você vai repetindo coisas para você, né? A nossa mente, tudo aquilo que a gente repete, né? Uma das formas das coisas entrarem na nossa mente é através de repetição mesmo. Então, aquilo que a gente repete vai entrando na nossa mente. Vai entrando, vai entrando. Então, quando... Se você fala, né? Ah, eu sou próspero, eu sou próspero, eu tenho isso, eu tenho aquilo. É uma coisa que pode sim dar certo. Pode sim dar certo. Essa é a forma tradicional. Só que a forma tradicional, ela tem algumas dificuldades, né? Então, assim, como eu disse, eu sou eternamente grato ao livro O Poder Subconsciente, especialmente porque ele mostrou que tudo começava na minha mente. Só que, de coisas práticas, né? Eu consegui com outras técnicas, né? A questão da reprogramação mental, eu consegui com outras técnicas. Por quê? Porque a forma tradicional, ela tem algumas dificuldades, tá? E a primeira dessas dificuldades é... O relaxamento. Como assim um relaxamento? Para você fazer afirmações, elas serem efetivas, né? Realmente, é preciso você estar em um estado relaxado. Um estado, sabe? Um estado, a gente chama, o estado cerebral teta. É preciso você estar nesse estado para as afirmações realmente surtirem efeito. E muitas pessoas têm dificuldade em entrar nesse estado de relaxamento, né? Essa é uma das dificuldades. A segunda é exatamente com relação à repetição, né? Porque, muitas vezes, o bloqueio que você tem é tão forte que você não consegue repetir, né? Para muitas pessoas, se for falar, né? Ah, eu sou próspero, é uma coisa que nem sai, né? Ou eu sou rico, eu sou abundante, enfim. É uma coisa que, às vezes, nem sai. Por quê? Porque existe um bloqueio. Às vezes, o bloqueio é muito forte. Então, a questão da repetição, em alguns casos, também não é uma coisa tão simples. E o terceiro motivo aqui é a questão da resistência, né? A resistência da mente. A nossa mente subconsciente, ela foi feita para manter uma programação ali. A partir do momento que a gente tem uma programação, foi feito para continuar. Falou, olha, você pensa assim? Continua pensando assim para o resto da vida. Tem uma coisa lá, né? Que a gente chama de fator crítico. Que é o responsável por, realmente, procurar manter ao máximo esse tipo de pensamento que a gente tem. Então, o método tradicional funciona, mas tem essas dificuldades. Existe uma forma que é, eu coloquei aqui FRA, que é mais fácil, mais rápida e a programação acontece de forma praticamente automática. Que forma que é essa? É através de áudios de reprogramação subliminares. Áudios de reprogramação subliminares. Se você já me conhece há algum tempo, possivelmente você, é possível, inclusive, que você me conheça por isso, né? Tem alguns áudios meus no YouTube, né? Alguns com, talvez, acho que mais de 500 mil visualizações, né? Algumas pessoas já foram beneficiadas, né? Várias pessoas beneficiadas por alguns desses áudios. Cada um com objetivo específico, né? Nesse caso aqui eu estou falando com objetivo específico de eliminar crenças limitantes sobre dinheiro e criar uma mente próspera. Vou colocar aqui, vou pedir, né? Vou colocar um trecho desse áudio, um trechinho desse áudio para você ver, entender exatamente o que eu estou querendo dizer. Como é que você conseguiu ter uma mente próspera tão rapidamente? Como? Porque agora você sente que tem todo o direito de ser uma pessoa próspera. Como que você conseguiu criar a vida dos seus sonhos tão rapidamente? Como? Você abre agora as portas da sua mente que tem todo o direito de ser uma pessoa próspera. Porque seus pensamentos são sempre grandiosos. Quanto mais você sente que essas aproximações mais fortes elas ficam... Legal, né? Então é um áudio, você vê meio embaralhado, mas a intenção é exatamente essa. Por que ele é subliminar? É algo que é a repetição feita de uma forma que a sua mente não entenda tudo para que aconteça realmente o processo de reprogramação e disso entrar na sua mente de forma mais simples, mais rápida e praticamente automática. Daqui a pouco eu vou te explicar o que que contém exatamente, vou mostrar para você exatamente quais as frases que contém nessa reprogramação específica. Mas, falar, ah Fabrício, será que isso realmente funciona? Um áudio assim, eu ouvi, será que realmente funciona? Vou colocar aqui alguns depoimentos de algumas pessoas para você ver se realmente funciona ou não. Olha só. Então olha só aqui o depoimento do Luz das Acácias. Diz o seguinte, olha. Depoimento da reprogramação mental. Faz em dois meses, faça-o acordar e ao dormir, minha vida tem mudado positivamente. Um processo judicial saiu e recebi 30 mil euros. Na minha casa tem fartura, harmonia, paz e muitas bênçãos. Gratidão, Fabrício. Tem também o depoimento do Milton dos Santos, que diz o seguinte, Gratidão, Fabrício. Passei a escutar o áudio sempre antes de dormir. E, incrivelmente, este mês, manifestei R$ 7.500 de uma causa judicial e R$ 1.779,45 de um retorno que o banco acreditou em minha conta de forma inesperada. Pô, se você quiser, ele ia enviar o extrato bancário. Inclusive, falou isso para provar que o que ele está falando é verdade. Tem também o Ivo Monteiro, que falou o seguinte, Cara, tem algo de sobrenatural nesse áudio. Eu fiz uma formação por minha conta, usando as técnicas que você ensina. Mais de 40 dias usando, nunca surtiu efeito. Mas, a partir da primeira noite que passei a dormir escutando essa reprogramação aqui, meu amigo, as portas se abriram milagrosamente. Gente que estava me devendo há tempos me procuraram para pagar os débitos. E isso porque estou na terceira noite só. Ontem ganhei presentes do nada. Tem muito valor nesse áudio. Muito valor. Muito obrigado, Fabrício. Tem também o depoimento aqui do Dimar e seus teclados, que diz o seguinte, Olá, Fabrício. Passando para deixar alguns dos testemunhos. Desde que comecei a ouvir o áudio há um mês, mais ou menos, tudo em minha vida ficou mais leve, suave, fácil de conseguir. Coisas que pareciam impossíveis aconteceram financeiramente. Sempre entra dinheiro de um jeito ou de outro, sem esforço algum. E agora tenho na minha carteira sempre notas de 100. Gratidão. Gente, não desistam. Acredite, pois é fantástico o poder desse áudio. Ouço duas vezes por dia. Estou muito feliz e agradecido. Tenho vários outros depoimentos, mas vou mencionar por último aqui o da Ana Carolina, que diz o seguinte, Eu escuto essa reprogramação todo dia antes de dormir e quando me levanto. E hoje eu estava tomando café e senti uma vontade de olhar meu saldo. E lá estavam mil reais a mais do que o dia anterior. Fui ver o extrato e não constava nenhum depósito, mas chegou em boa hora. Gratidão, universo. Observação. Não estou recebendo nenhum benefício do governo, porque estou trabalhando normalmente. Legal, né? Ver resultados como esse aí me deixa extremamente feliz. É realmente muito recompensador. Essa reprogramação, eu chamo ela de reprogramação destrave sua prosperidade. Qual que é o objetivo? O que essa reprogramação vai fazer por você? Eliminar crenças limitantes que talvez você venha carregando há décadas. Crenças limitantes sobre dinheiro e vai te ajudar a criar uma mente próspera. Ou seja, você já sentir a prosperidade, sentir antes de ter, mas aquilo que você sente que tem, aquilo que você pensa que tem, é o que você tem. Como eu já te expliquei isso antes, tá? Eu vou te falar daqui a pouco como você pode adquirir essa reprogramação por uma condição bem especial, tá? Um valor menor do que é feito normalmente. Só antes disso, eu vou te explicar, eu quero te mostrar exatamente, eu vou te mostrar na tela do computador, inclusive, quais são as frases, né? O que que contém esses áudios para você saber exatamente o que que vai estar aí na sua cabeça, né? O que que vai estar entrando na sua mente? Vamos lá, então, na tela do meu computador para eu te mostrar isso agora. Bom, então, eu estou aqui na tela do computador para te mostrar exatamente o que que contém esses áudios de reprogramação. Então, na verdade, aqui, são dois áudios, tá? Nessa reprogramação, né? Destrava sua prosperidade. São dois áudios, dois ciclos, tá? Que eu recomendo usar cada um aqui por de 21 a 30 dias, cada um desses áudios. Eu vou te explicar aqui o objetivo de cada um deles, tá? Então, no ciclo 1, os dois áudios, né, eles são divididos aqui em afirmações, em frases e algumas afirmações ou frases principais aqui, tá? Então, vamos lá. O que que é uma afirmação, né? Se você não sabe, é uma afirmação em forma de pergunta. Então, olha só as afirmações que contém esse áudio. Por que agora você sente que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Por que agora você entende que ganhar dinheiro é algo tão fácil e natural? Por que agora você sente que nasceu para ser feliz e prosperar financeiramente? Por que se sente tão à vontade em se vestir bem? Isso aqui é uma questão de merecimento, né? Muitas pessoas têm essa dificuldade. Por que agora você admira e se inspira em pessoas verdadeiramente ricas? Por que tem tanta facilidade em administrar o seu dinheiro? Por que sente que tem todo o direito de prosperar financeiramente? Por que é uma pessoa digna e merecedora de prosperar financeiramente? Por que você é uma pessoa tão feliz e grata pelo dinheiro que tem agora? Por que sente que pode prosperar mais que as pessoas da sua família? Por que seus pensamentos com relação ao dinheiro são sempre grandiosos? E por que você se sente tão à vontade em sempre andar com muito dinheiro na carteira? É uma coisa que eu ensino em alguns dos meus vídeos, tá? Então, o objetivo aqui é instalar isso na sua mente, né? Lembrando, se você não sabe o que é uma formação, né? Por que está escrito por quê, né? Por que você? Por que eu falando para você, né? Minha voz falando para você. E o porquê é porque a nossa mente entende melhor uma pergunta do que uma afirmação, ok? Além das afirmações, tem aqui também as frases, né? Existem provisões ilimitadas e elas vêm até você de infinitas fontes. Agora, você é uma pessoa que aceita e recebe bênçãos com facilidade e está aberta e propensa a receber grandes quantidades de dinheiro na vida. Você agora deseja se abrir para a prosperidade limitada que existe em toda parte. Quanto mais gratidão você sente pelo dinheiro que tem agora, mais motivos descobre para agradecer. Você paga suas contas com amor e alegria. A abundância flui livremente através de você. Você se liberta de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permite que ele flua alegremente pela sua vida. Todas as suas necessidades estão atendidas. Simplesmente agradeça e fique em paz. Há dinheiro e abundância para todos. Não se preocupe, pois sua prosperidade não atrapalhará a ninguém. Você agora sabe que pode seguir sua paixão e ganhar muito dinheiro ao mesmo tempo. E tem aqui a frase principal, que fica rodando durante toda a reprogramação, que é Você pode, você consegue, você merece prosperar financeiramente. E agora você tem absoluta certeza que isso acontecerá muito em breve. Então, qual que é o objetivo aqui? O objetivo desse primeiro ciclo não é já instalar em você a prosperidade. Como eu te expliquei, é preciso um trabalho anterior de limpeza mesmo, De tirar, crença de não merecimento, de que você pode, que você consegue, de que é permitido. Então, esse é o objetivo aqui do primeiro ciclo. E o ciclo 2, tem algumas frases aqui parecidas, mas você vai perceber aqui algumas diferenças. Então, aqui, olha. Por que agora você sente que o dinheiro é uma energia maravilhosa e divina? Nesse caso aqui, já é, olha. Por que agora você ganha dinheiro com facilidade? Aqui, no primeiro ciclo, isso é para criar uma crença, olha. Por que você entende que ganhar dinheiro é fácil e natural? Então, criar a crença de que isso, você entende agora que é fácil e natural. Mas agora não, não é você entende, você ganha com facilidade. Boa parte das frases aqui são parecidas, mas olha. Por que você se sente à vontade em ser respeitado e admirado pelas pessoas, por você ter prosperado? Por que você é uma pessoa tão feliz e grata pela prosperidade que tem agora? Então, é parecido aqui, né? Quando te perguntarem como você conseguiu prosperar financeiramente, o que você irá responder. Então, tudo isso aqui são perguntas para a sua mente buscar resposta e ir criando realmente essa consciência de prosperidade. As frases aqui são semelhantes, do ciclo 1. E a principal é, como você conseguiu prosperar financeiramente de forma tão rápida e natural? Então, imagina você ter esse pensamento na sua mente. Como você conseguiu prosperar financeiramente de forma tão fácil e natural? Esse como você conseguiu é uma forma de colocar esse pensamento mais facilmente aí na sua mente. Então, aí está o conteúdo da reprogramação subliminar de extravas e sua prosperidade. Legal, né? Então, você já viu aí todas as frases que vão estar na sua cabeça aí quando você começar a usar a reprogramação de extravas e sua prosperidade. E eu já vou te falar qual que é o seu valor de investimento que você vai fazer para adquirir a reprogramação agora, aqui nesse vídeo. Mas é o seguinte, eu preciso que você perceba o poder dessa técnica de reprogramação. E para você entender exatamente, eu quero só para você ter um panorama sobre isso aqui. Eu crio essas reprogramações de forma personalizada para algumas pessoas. Essa reprogramação personalizada, ela custa 15 mil reais. Ou seja, é uma reprogramação feita exclusivamente para as necessidades de uma pessoa. Ok? 15 mil reais a reprogramação personalizada. Eu tenho também um treinamento que eu chamo de método subliminar. Esse treinamento, ele custa, hoje, 2.500 reais. Esse treinamento, eu ensino como fazer esses aulas de reprogramação. Então, pode ser que vocês falam, nossa Fabrício, muito bacana isso, como que eu posso aprender? Cara, eu tenho um treinamento onde eu ensino isso daqui, por esse valor. E aí, lógico que isso aqui para muitos é muito, para outros é pouco. Eu posso te falar o seguinte, eu não sei nem quanto, quanto tempo eu levei para aprender isso. Nossa! Se quando eu aprendi, se fosse esse valor aqui, se fosse 10 mil reais para eu ter aprendido, o que eu aprendi sobre criar essas reprogramações teria valido a pena. Porque isso já me trouxe N vezes isso. Então, com certeza, é uma coisa que compensa bastante. Dito isso, sinceramente, eu posso te dizer que essa reprogramação aqui, ela poderia custar pelo menos, sei lá, 500 reais. Poderia custar 500 reais. Por quê? Porque eu te garanto que você já perdeu muito mais que 500 reais por não ter uma mente próspera. Você já perdeu algumas milhares, talvez centenas de milhares de reais por não ter uma mente próspera. Então, uma reprogramação que vai trazer isso aqui para você, ela poderia sim custar 500 reais. Mas como o meu objetivo é que mais pessoas possam ter acesso a essa reprogramação, esse não é o valor de investimento nessa reprogramação. O valor de investimento nela é de 12 vezes de 19 reais e 19 centavos. Ou 197 reais à vista. Esse é o valor para você adquirir a reprogramação de Strava e sua prosperidade. Certo? Ok. Esse é o valor normal. Mas é o seguinte, como você já está aqui comigo há algum tempo, eu não sei quanto tempo de vídeo a gente está aqui, talvez 30 minutos, por aí. E como eu realmente quero que o máximo de pessoas possível possam ter acesso a esse conteúdo, eu vou fazer uma coisa aqui especificamente para você que está assistindo esse vídeo. Mas olha só, isso aqui, eu não sei quando você está assistindo esse vídeo. Pode ser que se você está assistindo muito tempo depois que ele foi postado, o que eu vou falar aqui para você agora não esteja valendo mais. Mas se você adquirir agora a sua reprogramação de Strava e sua prosperidade, o seu valor de investimento vai ser de 10 vezes de 11 reais e 8 centavos. 10 vezes de 11 reais e 8 centavos ou 97 reais à vista. Exatamente isso. Um único pagamento de 97 reais pode ser aí por cartão, por boleto, por Pix, enfim, tem várias formas. Ou se você quiser dividir no cartão, você pode dividir em 10 vezes de 11. Se você dividir esse valor aqui por dia, deve dar 30 centavos por dia. É menos que um pãozinho francês para você ter acesso a uma reprogramação que vai de forma simples, rápida e praticamente automática colocar a prosperidade na sua cabeça e você vai pensar de forma diferente, agir de forma diferente e esse vai ser o seu resultado. Fez sentido isso? Se fez sentido, tem um link aqui abaixo. Se você estiver assistindo no YouTube, já vai ter um link, vem aqui na descrição, já clica aqui, já vai ir direto para a página de pagamento. Como eu estou dizendo, dependendo de quando você estiver assistindo, pode ser que não esteja mais esse valor. Pode ser que esteja esse valor aqui de 197 reais que ainda compensa bastante, pode ter certeza. Então, você clica aqui e vê qual é o valor que está disponível lá. Se tiver esse valor aqui, sugiro que você faça sua inscrição o mais rápido possível. Então, já clica aqui, se inscreve lá. Vai ter aqui também um número de WhatsApp para se porventura você tiver alguma dúvida sobre a reprogramação, você entra nesse número de WhatsApp que está aqui abaixo. Se você não estiver no YouTube, tiver alguma outra página, vai ter um botão aqui para você clicar e ser redirecionado para a página de pagamento. Certo? Bom, essa condição que eu falei aqui para você já é imperdível. Sugiro que você já clique aqui e se inscreva. Mas se você continua aqui e de repente está com alguma dúvida, eu quero dizer que você se inscrevendo agora, nesse valor aqui de 97 reais, você também vai receber dois bônus. O primeiro é um e-book, vamos colocar inclusive a imagem dele aqui, que é o Mente Próspera na Prática. Então, você vai receber a reprogramação. Importante, você vai receber tudo isso no seu e-mail. Você não vai receber nada em casa, tudo por e-mail. Fazendo a sua inscrição no cartão, você já recebe de forma imediata. O Mente Próspera na Prática é um e-book onde eu explico passo a passo o que é preciso você fazer para criar uma mente próspera. Se você quiser fazer coisas além de ouvir os áudios, tem outros tipos de exercícios, outras coisas práticas que você pode fazer no seu dia a dia, que vão influenciar a sua mente de forma positiva nesse sentido. E eu explico isso detalhadamente, é um checklist mesmo, nesse manual que é o Mente Próspera na Prática. Hoje, o Mente Próspera na Prática custa 97 reais. E você vai receber ele como bônus, se inscrevendo hoje na Reprogramação Mente Próspera. Beleza. Além disso, você vai receber também um treinamento todo em videoaulas, que é o Domine Suas Finanças. Olha só, se você tem dificuldades em gestão do dinheiro, às vezes, lógico, a gente sempre quer ganhar mais e tal, e isso é esplêndido, é maravilhoso. Só que, muitas vezes, antes de você ganhar mais, você precisa aprender a lidar com o que você já tem. Nesse treinamento aqui, é um treinamento todo em videoaulas, acho que são umas 12 ou 13 videoaulas, onde eu explico, de forma simples, como você pode, com 3 minutos, 5 minutos por dia, organizar a sua vida financeira. Esse treinamento, ele é vendido separadamente por 197 reais. E você vai receber ele também como bônus, se inscrevendo hoje. Então, vamos fazer as contas aqui? 97 mais 197, aqui também tem a reprogramação, né? Reprogramação, mente próxima. Vamos colocar aqui o valor normal. Inclusive, se você quiser comprar em algum local fora desse vídeo aqui, você vai ver que está esse valor. Se a gente for somar isso aqui tudo, dá, se não me engano aqui, 491 reais. Tá? 491 reais. E você vai receber tudo isso agora, fazendo o investimento de apenas 97 reais. Bom, então, se isso faz sentido para você, já clica no link que está aqui abaixo, se inscreva agora. E, de novo, já peço desculpas se quando você for clicar aqui, não tiver mais o valor de 97, pode ser que você demorou muito aí para se inscrever. Pode ser que você está assistindo esse vídeo muito tempo depois, aí já peço desculpas por isso. Bom, agora é o seguinte. Pode ser que você ainda está, ah, mas será, Fabrício? Será mesmo? Será que isso funciona? Eu já te mostrei, já te mostrei depoimentos aqui de pessoas, mas pode ser que você ainda está na dúvida. Aí é o seguinte. Se você ainda estiver na dúvida, eu quero dizer que você tem uma garantia total de 30 dias. Ou seja, o que é isso? Você vai fazer a sua inscrição aqui agora, você vai clicar aqui, vai se inscrever agora. E, se você vai usar a reprogramação, tudo, né, nos próximos 30 dias, e se porventura você não gostar, ah, não é para mim, ah, enfim, qualquer motivo você não gostar, você tem 30 dias para pedir o reembolso e o valor que você investiu é devolvido integralmente, sem letra miúda, sem ter que ficar explicando, sem... Não, olha, não gostei, eu quero pedir meu reembolso, simplesmente isso, a gente clica no botão e você recebe o seu dinheiro de volta. Então, você não tem risco nenhum aqui. Ou você fica extremamente satisfeito, ou você perde o seu dinheiro de volta. Ok? Bom, depois de ter te explicado tudo isso, o que eu quero te dizer agora é basicamente o seguinte. Você tem três opções, né, depois que eu expliquei aqui para você. A primeira opção é não fazer nada, né, pode ser que você se identificou aqui e falou, nossa, eu tenho realmente uma mente de escassez e tal, eu sei que a minha mente tem poder, mas não consigo ainda fazer as coisas acontecerem, e pode ser que você decida não fazer nada. Fica a seu critério, né, é uma pena se você decidir fazer isso, por quê? Como diz lá o Einstein, né, loucura é querer resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas, mas é um direito que você tem, né, fica a seu critério. Então, primeira opção, não fazer nada. A segunda opção é você tentar sozinho, né, falar, eu vou reprogramar a minha mente sozinho. E é possível? Claro, existem vários vídeos aqui, eu, né, produzo muito e muito conteúdo relacionado a isso, tem vários livros também. A questão é, quando você vai, assim, num meio tradicional, é mais demorado, né, e é um pouco mais difícil, mas é melhor do que não fazer nada. Segunda opção. A terceira opção é você ter acesso a esse material para você realmente conseguir isso, de forma mais simples, mais rápida e praticamente automática, tendo toda a garantia, como eu falei aqui. E, se essa for a sua opção, vai ser um prazer ter você lá, né, na área de membros e você ter acesso à reprogramação mente próspera com todos os bônus. Se essa é a sua opção, a sua decisão, clica no link que está aqui abaixo e se inscreva agora. Beleza? É isso, de qualquer forma, né, independente de qualquer coisa, espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.